Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família Uberabense. Hoje falando sobre uma família que não é exatamente Uberabense, mas que nós consideramos co-irmã, a família de Delta, Deltense, né? Sim. Aqui ao meu lado está a Letícia Cristina da Silva, que é Deltense. Você é Deltense? Sim, sou. Nasceu lá. Nasceu lá, mas já era município. Você é da geração. É? Legal. A Letícia é presidente da associação Abrace com Amor. E hoje a gente quer abrir um espaço aqui no nosso programa para que essa entidade seja conhecida da comunidade de Uberaba, de Delta. Afinal de contas, nós estamos todos no mesmo barco, na mesma região. Queremos saúde para todo mundo, queremos atendimento na assistência social. E a associação Abrace com Amor é recém-inaugurada, a sua sede, né? Conta um pouco, Letícia, dessa sua saga, né? Desde a criação da associação. Primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, viu? Vocês terem convidado a gente para estar aqui apresentando a associação Abrace com Amor. A associação vem de mães que têm filhos especiais. Sou eu, a Letícia, né? Meu filho tem 25 anos. Então, a minha batalha... É o Osmar. É o Osmar. Até hoje, né? Assim, hoje eu falo que eu estou no céu, mas não foi fácil. Diagnóstico dele, né? Recebeu o diagnóstico dele com paralisia cerebral, né? E correr atrás de médicos, atendimento, tratamento, foi uma batalha muito difícil. E sozinha, né? Uma menina de 16 anos para 17. Você estava me falando que época, que ano que foi mesmo essa... Foi em 98. Você recebeu o diagnóstico em 98. Eu recebi o diagnóstico. Aí começou a sua luta, a sua cruz, né? Como a gente diz, para carregar. Paulo... Todos nós, cada um tem a sua, né? Tem muita gente que fala assim, cruz. Hoje, eu não vejo... Eu, como mãe, Paulo, não vejo assim como cruz. Eu vejo uma benção. Você acha que é uma missão. É uma missão, uma benção na minha vida. Legal, diferente. É diferente. É uma benção. Eu nunca falei assim, nossa, que seria uma cruz para mim. Certo. Então, é uma benção para mim, meu filho. Graças a Deus, agradecer a Deus, né? De ele estar junto comigo aí. E ter aprendido. Aprendi muita coisa com ele, Paulo. Muita coisa. Com certeza. Eu acho que eu não teria essa garra que eu tenho hoje, se meu filho não estivesse aqui. Com certeza. Eu imagino. Olha, a gente fala assim, brincando e tudo, mas a cruz é quando a pessoa tem um problema, né? Às vezes um relacionamento que não deu certo, né? E aí, sim, é uma cruz. Nesse caso aqui, é uma benção, porque eu acredito que você tem nessa missão algo especial para passar para ele e para a sociedade, não é isso? Com certeza. Você falou para mim que aprende muita coisa. Como é que é o comportamento dele no dia a dia? Como é que é em casa? Conta um pouco. Ah, o dia a dia dele, ele é totalmente dependente, né? Eu tenho que trocar ele, tem que dar banho, tem que pôr água na boca, tem que dar comida. Então, eu falo assim, que ele é um bebê grande, né? Mas ele não concorda, não. A comunicação dele é com o olhar, né? E eu consegui isso na CD, na época. Ele fez tratamento... Eu não tinha o diagnóstico dele, mas eu corri atrás de tratamento, assim, sabe? Aquela mãe, assim, quero melhoras, mas eu não sei do que eu estou correndo. Mas eu aprendi, foi dessa maneira. E aí, eu consegui o atendimento dele na CD em Uberlândia. Ele fazia aqui em Uberaba, no centro de reabilitação. E Gerapava também. Então, eu ficava nesses locais, eu quase não parava em casa. Fazia o tratamento dele. E aí, eu não sabia o que o meu filho tinha, porque ele era mole, mas eu queria que ele firmasse. E fui prendendo sozinho. Então, esse foi um dos... Da dificuldade que eu tive. Correr atrás de ambulância, fui negada muitas vezes. Tive que ir com ele de ônibus, várias. A rejeição, Paulo, é complicada, né? Porque uma mãe que sabe que tem filho, ou alguém especial na família, rejeição do município, não município, sim da comunidade, ou do... Das pessoas, né? Das pessoas, em geral, é sofrido demais. Em geral, as pessoas não estão preparadas pra ajudar. Temos o papai do Osmar nessa história? Como é que é? O que você me conta? Tem. Tem o pai do Osmar, né? Ajuda. Nossa, eu muito. Porque você não tem como trabalhar pra fora. Como é que é? Trabalho. Você consegue? Eu sou motorista. E aí, como é que você faz? Você contrata uma babá, alguém pra cuidar dele? Eu tenho a minha filha, né? A Amanda, ela tem 25... Ela tem 23 anos, né? Osmar tem 25. Ela ajuda. E hoje ela trabalha, mas... Antigamente, eu ia trabalhar, ela ficava com ele, mas eu sempre tive o serviço de eu ir trabalhar. Na hora do almoço, vinha pra casa. Você é motorista de Uber? Eu faço troca de túnel em usina. Faço troca de usina. O que você dirige? É automóvel? Cacho passeio? Caminhão? Paula, eu já dirigi ônibus. Já dirigi... Eu tenho uma van... Uma doblou hoje. Já tive uma van, né? Fiz troca de van. Certo. É, tem uma... Faço troca... Hoje eu não tenho a van. Hoje eu tenho uma doblou, faço troca de turno. Certo. Em usina. Na usina Delta. A gente trabalha aí pra Ubervan também, né? Prestei serviço pela Ubervan na usina. Você fica ali dentro do município mesmo e na região. Aí eu vou lá, vou pra roça, volto, cuido do meu filho. De manhã eu cuido dele e saio pra fazer turno. Certo. Aí eu fazia o turno, voltava, dava o almoço, dava o banho, depois eu voltava e fazia o turno. E sempre... Essa é a rotina, né? Maravilha. Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos dar aqui mais informações sobre a associação, que é a razão principal da entrevista. Com certeza. De contas, a gente quer que mais pessoas ajudem a associação pra que ela cresça e possa atender. Quantas são as crianças atendidas hoje na associação? Paulo, como a associação, ela é recém-inaugurada. A gente inaugurou ela dia 30 de novembro, né? E final de ano, agora é dezembro, o pessoal tá tudo viajando. E como ela é sempre lucrativa, precisa de apoio, das pessoas tá ajudando a gente na associação, né? De doações, né? A gente fez eventos e aí a gente vai começar os atendimentos em janeiro e em diante, né? O máximo em fevereiro. As pessoas são voluntárias que vão estar ajudando a gente, que muita gente ligou, a gente vai estar ajudando. Os profissionais que vão estar ajudando a gente, vai ser os fisioterapeutas, psicólogas, assistência social, psicopedagoga, né? E a gente vai fazer todos os sábados, né? Porque a gente não tem condição de estar abrindo nem pagando, porque as pessoas trabalham dia de semana. E final de semana vai estar dando esse apoio pra associação no atendimento. Hoje são 25... 25 pessoas cadastradas na associação. Mas tem mais gente, pelo que eu soube, na fila lá, né? Sim, tem mais gente na fila. Esperando pra ser atendido. Sim. E vocês, além desses profissionais, estão precisando lá de um profissional de TO, né? De um ATO, sim. Terapia ocupacional, que é uma área difícil de conseguir profissionais, né? Nós temos necessidade, carência, né? Sim. A gente hoje tá aqui, né? Através da entrevista, pedindo se tiver alguém, né? Tá nos apoiando, tá vindo pra estar junto com a gente nessa causa aí. Fazer o atendimento do pessoal, das crianças, né? Dia de sábado, da TO. E a gente vai tá ficando gratificando, né? Com certeza. Com certeza. Olha, a gente quer fazer um apelo aqui. O telefone é o 9 com o DDD 34. A gente vai deixar anotado aqui na tela pra você copiar, enfim, fazer a sua contribuição. O telefone é o 34, DDD 9, 9805-8356. Temos também a chave PIX, que eu vou pedir pro Fabiano colocar aí embaixo, que é o 50-234-121-1000 de ré, 7-6. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Isso é certinho. E se você conhecer, às vezes, algum terapeuta ocupacional que tá aí, pode ajudar, indica lá pra nossa associação lá de Delta, Associação Abrace com Amor. Eu vi a inauguração, os vídeos que a Letícia e todo o pessoal lá fizeram, né? E me mandaram, eu achei muito bacana. O espaço é um espaço bem agradável, amplo, né? Sim, bem agradável. Dá pra atender bem. Dá. Como é que é? Hoje tá funcionando. Tem gente lá trabalhando, as crianças estão frequentando. Não, hoje não. Como foi inaugurada recente, hoje a gente não tem atendimento. Não tem nada de atendimento ainda. Ainda não. A gente tá se organizando. Então, em breve, vocês, logo na virada do ano aí, vai começar a atender. Se Deus quiser. Paulo, queria deixar também registrado, né? A associação veio através de mães, né? Com crianças especiais, como eu. Tem a Rosinha também, né? Que é a vice-presidente. Certo. Isso foi devido de tudo que aconteceu com a gente, devido que a gente passou com as nossas crianças. Certo. Então, isso surgiu através de mim, esse sonho. E hoje ele tá sendo realizado, né? A gente tem o pessoal da diretoria. Fui, convidei várias pessoas, né? Umas rejeitou e outras veio com a gente. Sempre assim. É. Não é todo mundo que quer pegar uma causa dessa, porque não é fácil, é difícil. Se você falar assim, vai ser pago, vai vir um monte. Mas, assim, voluntário é muito difícil. Então, eu queria deixar registrado. A nossa diretoria são nove pessoas. Aí tem eu, a Letícia, né? A presidente. A vice-presidente, a Rosinha. A assistente social, a Lausita. Até que eu beirava todo mundo com essa. Eu tô tentando marcar uma entrevista com ela aqui. Vamos ver se vai dar tempo. Isso, com certeza, né? Porque é fundamental, quando a gente... Você vai abrir na ata uma associação, precisa de assistência social. Sem assistência social, você não consegue abrir ela. Mesmo se você tiver os outros. E a Lausita, ela abraçou a associação com todo carinho, quando eu convidei ela. Legal. Tem a Fernanda também, né? É uma liderança ela, né? Com certeza. Lá no município de Delta, imagina. Tem a Fernanda, ela é a secretária. A Micaela e o Adenilson tesoureiro. É o Osmando, o Fabiana e o Soluiz, eles são os fiscais. Então, essas são montadas na nossa diretoria. Aqui em Uberá, vocês têm o apoio da Valéria Pereira, né? A Valéria, que é a repórter do curso. A repórter, isso. Ela tá sempre nos ajudando também. Aliás, é ela que me indicou. Eu quero aproveitar também a oportunidade pra agradecer a Valéria. Ela sempre nos traz as entidades do terceiro setor que estão fazendo um trabalho sério. E quando chega aqui pelas mãos da Valéria, a gente atende e divulga de olhos fechados, porque a gente sabe que é gente séria, correta e que tá fazendo um trabalho bacana. Por isso que vocês vieram. Com certeza. Sim, a gente recebeu esse convite. Sem dúvida nenhuma. A gente tem essa parceria com a Valéria Pereira. Então, deixa aí o seu recado, a sua mensagem pra gente ir encerrando a entrevista. Sobre a associação, enfim. Diga aí o que você acha interessante reforçar pra que a gente tenha mais apoio e a associação Abraço com Amor possa crescer lá no Delta. Ai, com certeza. Paulo, nós espera isso. Que o ano que entre seja um ano de muita benção. que essa associação, ela vem pra tá fazendo a diferença na vida de várias crianças, né? De várias pessoas também, que a gente tem de várias idades, de pequena até o grande, né? Acaba atendendo a família, né? Quando você atende bem a criança. E a primeira coisa, Paulo, que a gente vai atender, a gente quer atender as crianças, mas são uma família. Qual que é a família? É o pai e a mãe que precisam do apoio. Porque se o pai e a mãe não tiverem um apoio, uma aceitação da dificuldade do seu filho, porque aí ele fica perdido. Igual se nós ficou, nós aprendemos sozinho. Então, nós tá vindo a associação pra tá dando esse apoio pra esses pais, pra esses pais entenderem a dificuldade do seu filho, a gente abrir mais a mente deles, né? Porque não é fácil saber um diagnóstico de um filho seu, que ele tem um problema, que ele vai ter uma dificuldade, né? Não é um problema. A gente fala assim, filho, especial, né? Mas, mais especial são os pais e a aceitação. Então, a associação tá vindo aí pra fazer essa diferença. E a gente pede pra vocês, todos que estão nos assistindo, que possam vir e tá dando esse apoio também pra associação. Tá vindo junto com a gente. A nossa casa lá da associação, eu falo assim, que é a nossa, né? Porque não foi nós que montou sozinha. O município ajudou bastante, várias pessoas de fora. E a gente fala assim sempre, né? Da agulha que a gente tem lá, até a cadeira, do móvel que a gente tem lá, foi o município que nos ajudou. Então, foi as pessoas que se uniram, que viram essa causa, que tá acreditando, Paulo. Sim. Nessas mães, né? Que tá acreditando nessas mães. Então, tá acontecendo esse associação em Delta. Também convido todos vocês pra vir conhecer a associação lá em Delta. Pode chegar, pode vir de Uberaba, Garapava, de onde que for. Se você chegar lá, a gente quer conhecer a associação, liga nesse número aqui, que vai ficar aí embaixo. Isso. A gente vai atender, a gente vai lá. Se a gente não tiver entendimento, a gente vai abrir lá, vai mostrar a associação, apresentar pra vocês. E a gente pede também o apoio de vocês aí. Convido o pessoal, se vocês puderem, tá doando alguma coisa, pedindo o apoio de empresários, gente. A gente precisa muito do apoio dos empresários, das empresas. A gente manda ofício. Quiser ligar pra gente tá indo, fazer a apresentação da associação com ofício. Lá vocês aceitam alimentos também? A gente aceita tudo, sim. É roupa. Porque normalmente precisa muito, né? Além do recurso financeiro. Com certeza. Né? Pagar as despesas que tem que pagar. A necessidade de alimento, roupas, calçados, né? Sim, com certeza. Porque a gente faz a doação pessoal, a gente pode fazer também um bazar, Paulo. Claro. Pra tá arrecadando fundos, pra tá ajudando nas despesas da associação. É isso mesmo. Tem que abrir o leque. Sim, com certeza. A experiência da Lauzita, né? Que tá rindo ali, tá assistindo. Quem tá nos assistindo não tá vendo. Mas ela vai, eu tenho certeza, ela vai nos ajudar muito. Olha, muito obrigado pela sua participação aqui. Sucesso. Eu que agradeço o convite de vocês, né? Da Valéria, primeiramente, que ela foi lá no dia da inauguração. E aí ela veio e passou pra vocês, vocês convidou. Eu que... A associação, né? Agradece grandemente vocês pelo convite. Ficamos muito felizes. Tamo junto. ISTV Cidade, o noticiário da família Uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. O melhor queijo da canasta. Bancadudinei. Variedade eu sei que tem. Bancadudinei. Todo mundo já conhece. Bancadudinei. Bancadudinei. As delícias que lá tem. Bancadudinei. O melhor sabor. Bancadudinei. Bancadudinei. Porque aqui é especialidade com muita disposição e coração. Somos uma família pronta para te receber com sorrisos largos e atenção especial. Na Banca do Dinei é tudo legal, é tudo especial. Venha fazer parte dessa vibe. Porque aqui é onde a alegria e o sabor se encontram. Bancadudinei. 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 Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça. Produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos na sua vida. Telefone 034-991-59-3939. Atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. Essa semana completamos 90 dias de funcionamento da nossa unidade de pronto atendimento pediátrico. Para mim, que sou mãe de três crianças, foi a mão na roda. Me ajudou muito. Ajudou bastante com essa abertura do hospital regional. Antigamente, como só tinha o hospital da criança, era muito sobrecarregado. A gente chegou ontem. A gente já passou pela recepção. Já foi para a triagem. Já atenderam a gente. Foi super rápido. Achei bastante interessante. Foi a minha primeira experiência aqui no hospital. Do atendimento, achei rápido. E super eficiente também. Todas as vezes que eu vim aqui, o horário de espera é ótimo. Eu me sinto muito bem. Tem a sala de brinquedo, que o meu filho consegue interagir, para não ficar entediado. Hoje nós estamos atendendo a média de 90 pacientes dia. Nesses últimos 90 dias aí, acabou que desafogou bem os serviços que já existiam. Prefeitura de Uberaba. Agora é avançar. Voltamos a apresentar o Jornal ISTV Cidade Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade. O noticiário da família Uberaba é agora para falar sobre uma polêmica que se instalou na discussão do plano de carreira dos servidores públicos municipais. O sindicato dos servidores municipais, no fim de semana, publicou uma nota em que vem a público se posicionar totalmente contra o projeto de lei que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores públicos municipais e foi apresentado pela Prefeitura Municipal. A proposta foi protocolada na última quarta-feira lá na Câmara Municipal e nesta semana ocorre a discussão. O sindicato afirma que só conseguiu ter acesso ao documento na última quinta-feira após cobrar incessantemente a informação junto à Secretaria de Administração. Não houve, segundo o sindicato, nem a possibilidade de discussão e a participação sindical, segundo os sindicalistas legítimos representantes dos servidores. O governo municipal sequer permitiu, diz ainda a nota, a participação do sindicato na comissão que elaborou o texto, embora a entidade tenha solicitado em diversas ocasiões ao longo do ano, inclusive nas rodadas de negociações de reajustes salariais. A nota do sindicato também afirma que, ao analisar o texto, observa-se que o PL, o projeto de lei, não contempla todas as carreiras, apenas, melhor dizendo, faz adequação superficial das tabelas, algo aquém do que havia se comprometido o governo municipal. Servidores também se colocam contra a proposta, afinal o compromisso seria uma revisão e que valorizasse a categoria a algo que não está sendo feito ainda de acordo com esta nota que foi divulgada nas redes sociais do sindicato dos servidores. Por outro lado, a entidade afirma que a administração municipal promove um reajuste que não é dentro daquilo que era esperado. De volta com o ISTV Cidade, nós trazemos a afirmação do Poder Público Municipal sobre o projeto de lei que está sendo discutido na Câmara Municipal para a revisão do plano de carreira dos servidores municipais. O governo municipal afirma, em relação à nota que foi divulgada pelo sindicato dos servidores, que o governo Elisa se propõe e propõe uma revisão de salários e melhores índices promocionais para os servidores. Os protocolos feitos na Câmara Municipal de acordo com a Prefeitura de Uberaba na última semana referem-se aos projetos de leis que tratam da carreira dos vencimentos básicos dos servidores e grupos de atividades da governança pública, além da seguridade social dos servidores da administração direta municipal, além de outras providências. Esses projetos, segundo a Prefeitura de Uberaba, dizem respeito à alteração na Lei Complementar nº 499, que é de 2015, e na Lei Ordinária nº 12.241, também de 2015. Segundo o Executivo Municipal, um dos objetivos é propor aumento real nos vencimentos da categoria de servidores e mantendo também os servidores motivados a permanecerem nos quadros do município, oferecendo uma remuneração, segundo a avaliação da Prefeitura, mais competitiva. Estudos demonstram que os salários dos agentes de trânsito estão 56% abaixo em comparação com cidades de perfil econômico semelhante ao de Uberaba. Ainda segundo nota distribuída pela Prefeitura, a segunda frente de atuação nessa proposta do Executivo visa incrementar os índices de promoção, beneficiando todas as carreiras municipais e estimulando os servidores a buscarem qualificação profissional. A Prefeitura também informa que carreiras de nível fundamental incompleto poderão obter promoção para um nível médio técnico de 15% e superior de 20%, enquanto outras carreiras verão aumento nos percentuais de promoção em suas tabelas salariais. Esses aumentos abrangem diferentes níveis, incluindo o ensino técnico, ensino médio técnico, aperfeiçoamento de 180 horas, ensino superior, pós-graduação, lato senso, mestrado e doutorado. Este é o ponto que vem sendo batido pelo secretário de Educação que deixou o cargo para voltar à Câmara, Celso Neto, que tem dito que a progressão na carreira é mais satisfatória na proposta do Executivo. Além dos impactos financeiros, a Prefeitura afirma também e os servidores verão na proposta a abordagem de um aumento do número de vagas em diversos cargos, essencial para a realização de concurso público do Governo Municipal. A Prefeitura Elisa reafirma que o plano de carreira será discutido de forma permanente e esse será o primeiro passo para continuar avançando. Então está aberta a temporada de debates na Câmara Municipal. A gente vai acompanhar e traz para você o resultado deste debate. E com isso, nós encerramos mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade, Uberaba.